dúvidas relativas à data das eleições dos conselhos tutelares. Primeira coisa, Raio, tem que ficar bem claro para a população, o voto ele é facultativo. Todavia, como destacado aqui pela presidente do conselho, a Rosana, é muito importante a participação popular. Em Jaraguá nós temos aproximadamente 29 mil eleitores e no histórico de votação sempre aparece em torno de 2 mil a 2 mil e 500 eleitores aproximadamente. Então é essa consciência da população, pois estão elegendo membros que vão prestar um serviço público a toda a comunidade. Então essa consciência tem que partir do eleitor, mesmo o voto sendo facultativo é muito importante. Documentos necessários para votar? Documentos necessários para votar, Raio. O sistema é bem parecido com o sistema adotado pela própria justiça eleitoral, inclusive a votação vai se dar por urna eletrônica, num convênio estabelecido pelo conselho com o Tribunal Regional Eleitoral, mas nós não teremos biometria, então é necessário, obrigatório, digo, um documento oficial com foto, um documento de identificação oficial com foto e o título de eleitor. Sem esses dois documentos os eleitores não conseguirão exercer o direito de voto. Somente para quem vota em Jaraguá. Somente para quem vota em Jaraguá, haja vista que as eleições para conselho tutelar, através da lei lá atrás, foram unificadas em todo o país. Mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. E como as eleições foram unificadas, essas eleições não estarão sendo realizadas somente em Jaraguá. Em toda a regional, São Francisco, Jesups, também estarão sendo realizadas essas eleições, mas cada conselho tem sua independência para cuidar das eleições municipais. Qual que é o salário de um conselheiro tutelar? Quanto é o salário? Sim, Rosana. Eu vou deixar com a Rosana que eu não me lembro. Sim, Rosana. É uma coisa que eu não posso afirmar, mas foi comentários, que é R$ 2.500. R$ 2.500 pagos pela prefeitura. É, todos eles são pagos pela prefeitura. Agora eu não posso afirmar corretamente se é isso. Isso foi boatos, comentários. O horário de votação, Elcio? O horário de votação será das 8 horas da manhã às 17 horas. E nesse pleito, Harildo, foi unificado e será realizado tão somente no Colégio Estadual Dr. Ornello. Até por uma questão de logística das urnas, o TRE orientou o conselho que concentrassem no local de votação. Houveram algumas reclamações que iriam dificultar o acesso de algumas pessoas em não ter mais de um colégio, mas é em função da logística de instalação das urnas, porque o TRE não disponibiliza técnicos para ficarem responsáveis pelas urnas. Toda essa responsabilidade é do conselho municipal. A apuração vai ser aonde? A apuração também será realizada no próprio colégio, vez que a totalização dos votos não é feita pelo TRE. O TRE disponibiliza todos os equipamentos eletrônicos, as urnas eletrônicas. São emitidos, da mesma forma, os boletins de urna, o que garante lisura e segurança no pleito, mas a totalização desses votos será feita no próprio Colégio Estadual Dr. Ornello.